Música Benalir um e arredores da Escola Público Finantil, responsabilidade do Ministério de Obras Públicas de Nian, lá os Ministério Educação. Diretor-Geral Plano Política e Inclusão na Impressão, Raimundo José Neto, Atulia Hiraknei e Telefone Domingo Nian, onde responde a preocupação na exigência do diretor da Escola Pública Finantil. Quando o Udambot e a terça-feira da semana, o que provoca a benalir um e arredores da Escola Público Finantil Nian, não mostra a aula da Escola Nian, também a pedala, até o Bele Sul Insai. Raimundo José Neto explica, problema é problema externo, lá os internos, lá os Ministério Educação e Responsabilidade, mas tem competência do Ministério de Obras Públicas e a responsabilidade, a tubuca a solução, também desastres naturais. Na aplicação, os Ministério Educação, E aí 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 E aí